Que Deus abençoe, povo de Deus, aceite a paz do Senhor Jesus, do Sermão em Cristo, o Pastor Rivairo Silva. Antes de eu começar a orar, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Posso orar por você? Se você me permitir, eu vou apresentar a sua vida nas mãos de Deus. Então já deixe aí o seu pedido de oração, já compartilhe agora mesmo com os seus amigos. Você que está ao vivo comigo agora, Deus te abençoe. Já envie o seu pedido de oração, porque a oração de um justo pode ir muito em seus efeitos. Eu quero unir a minha fé neste momento com a sua fé. Eu quero neste momento orar com você, porque o Senhor Jesus falou comigo. Estava aqui meditando na palavra de Deus e Deus falou fortemente ao meu coração. Ora pelo meu povo, apresenta o meu povo nas suas orações, porque eu estenderei as minhas mãos e concederei vitória para todos. Que orar com você. E neste exato momento eu queria orar por você. Eu posso? Se eu posso, deixe o seu amém. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu like. Ative as notificações para você acompanhar todos os cultos que têm sido realizados aqui no canal do YouTube. Eu quero deixar uma palavra para a sua meditação. Livro de Salmos 3, versículo 5 diz assim. Eu me deitei e dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Você sabia que tudo está no controle das mãos de Deus? A Bíblia diz que não cai uma folha da árvore se Deus não permitir. Neste momento eu vou orar com muitas pessoas que estão desanimadas, aflitas, com seu coração entristecido devido a tantas coisas que têm acontecido. Quem sabe neste momento estou falando com pessoas que estão no vale da humilhação pedindo socorro para Deus. Porque não aguenta mais viver a vida que está vivendo. Quantas pessoas têm desejado até mesmo a morte? Porque tudo que você faz não tem mais sentido. Tudo travado na sua vida. É para você esta oração. Eu quero orar por você agora para Deus abrir porta onde não há porta. Compartilhe agora mesmo esta oração com todos que precisam de uma porta aberta. Porque o Senhor Jesus fará o milagre grande acontecer. Eu deitei, me levantei, porque o Senhor me sustentou. Foi palavras do salmista Davi. Porque ele sabia que tudo estava no controle das mãos de Deus. A Bíblia diz o choro pode durar uma noite, mas alegria virá o amanhecer. Eu venho aqui agora interceder por você. E como profeta de Deus, boca de Deus, eu quero falar para você que a vitória chegou. Levante a sua cabeça, não é tempo de desistir. Não é tempo, meu querido irmão, minha querida irmã, de você mudar de cidade, mudar de bairro, mudar de emprego. Ficar aí aonde o Senhor te chamou. Porque aí é que Deus vai te exaltar. Eu entendo que a batalha não está sendo fácil. Eu entendo que a peleja está travada. Mas lembra de Davi? Davi recebeu várias afrontas do gigante. A intenção do gigante era afrontar a Davi. Era fazer Davi desistir. Era fazer Davi parar. Mas Davi não acatou aquelas palavras que vinham ao seu encontro lançada pelo gigante. Não. Davi não deixou as palavras do gigante abater a sua fé. Ele levantou a cabeça e disse, gigante, você vem a mim com espada, com lança, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou orar por você agora. Deus vai trazer alegria ao seu coração. Deus vai trazer mudança para o seu cativeiro. E a sua boca abrirá para testemunhar que a vitória chegou. Oremos a Deus neste momento. Maravilhoso, eterno, soberano Deus. Eu me coloco agora na tua presença, meu Pai. Para aclamar, meu Deus, com milhares e milhares de vidas que estão me acompanhando pela primeira vez. Meu Deus, o Senhor pediu para me adotar este povo. Nas minhas orações, meu Pai. Eu tenho orado todos os dias, apresentando aqueles que eu conheço, apresentando aqueles que eu não conheço, meu Pai. Mas o Senhor sonda o coração do homem. O Senhor sonda o coração da mulher. O Senhor sabe o que esta vida almeja, o que esta vida precisa, o que esta vida é. Ela necessita, meu Pai. Meu Deus, e como, meu Pai, intercessor, eu entro na tua presença agora. Para interceder por esta vida que não tem paz para dormir. Para interceder por esta vida que está no meio da guerra. No meio da grande batalha, sendo afrontado pelos seus inimigos. Quantas pessoas, meu Pai, com o seu coração dilacerado, com a sua alma machucada. Meu Deus, mas ele não desiste de te clamar. Ela não desiste de falar contigo, porque ele sabe, meu Pai, que a última palavra quem dá é o Senhor. E é por isso que neste momento de oração, eu oro, meu Deus, com esta mãe. Eu oro, meu Deus, com este pai. Eu oro, meu Deus, com este povo que carece de um milagre grande das mãos do Senhor. Meu Deus, é as tuas fortes mãos, Senhor, que entra dentro deste hospital. É as tuas fortes mãos, meu Pai, que entra neste momento, meu Deus, para mudar o cativeiro deste homem que ora. Para mudar o cativeiro desta mulher que chora. Meu Deus, venha, Senhor, alegrar o coração do teu povo que clama comigo. Alegrar o coração deste povo, meu Pai, que está neste momento de oração. Implorando por um milagre, implorando por uma ajuda do Senhor. Meu Deus, quantas pessoas, meu Pai, que estão entristecidas. Que estão, meu Deus, com a sua fé abatida. Que estão, meu Pai, neste momento, até mesmo derramando lágrimas através desta oração. Fala, meu Deus, a este coração. Ajuda, meu Pai, este homem, esta mulher a se levantar, meu Pai. Ajuda, meu Deus, esta pessoa a sair desta situação que está vivendo. Meu Deus, eu intercedo agora por esta mãe, por este Pai. Meu Deus, que está confiante e crendo que a sua palavra é fiel e verdadeira. E mudará o cativeiro por completo. Meu Deus, quantas pessoas enviando seus pedidos de oração. Quantas pessoas, meu Pai, que deixou tudo, meu Deus, para aclamar. Juntamente comigo neste momento de oração. Porque ele sabe, meu Pai, que o socorro bem presente na hora da angústia. Ele vem do Senhor, meu Deus, venha, Senhor. Neste dia de hoje, meu Pai, é atender a oração deste homem. Atender a oração desta mulher. Atender a oração do teu povo, meu Pai, é que clama comigo. Neste exato momento de oração. Meu Deus, que lindo Senhor, é contemplar o teu povo. De joelhos em pé, sentado. Até mesmo deitado, meu Pai. Mas está falando contigo. Ele sabe, meu Pai, que através da oração, a doença tem que sair. Ela sabe, meu Pai, que através da oração, o mal tem que desaparecer. Eu oro, meu Deus, agora com esta mãe, meu Pai. Eu oro, meu Deus, agora com este jovem, com esta jovem, meu Pai. Meu Deus, que está sem fé, mas está crendo, meu Pai. Que através da oração, o Senhor fará o milagre do impossível. Faz, meu Deus, agora, através desta oração. Levando a cura, meu Pai, para esta pessoa hospitalizada. Levando a paz, meu Pai, para esta família, Senhor. Que estão em guerras, meu Pai. Que batalha travada, meu Deus, que eles estão vivendo. Meu Deus, o Senhor pode acalmar a tempestade. Neste momento de oração, meu Pai, meu Deus, em prol desta vida. Em prol deste homem, meu Pai, que suplica comigo neste momento. Que ora, meu Pai, neste momento, apresentando as suas causas. Apresentando, meu Pai, meu Deus, as suas batalhas. Nas mãos do Senhor, neste dia, eu te peço, meu Pai. Renova, meu Deus, o teu povo. Renova, meu Deus, a fé deste homem que clama. Desta mulher que clama. Juntamente comigo, meu Pai. Neste momento de oração. Salva, meu Deus, agora. Esta alma, esta vida, meu Pai. Meu Deus, que está pensando em tirar até mesmo a sua própria vida. Mas eu creio, meu Pai, que por intermédio da oração. O Senhor abrirá as janelas dos céus. Eu creio, meu Deus, que através deste clamor. Meu Deus, o Senhor já está movendo. A tuas mãos poderosa e realizando este grande milagre. Levanta, meu Deus, agora. Esta vida, meu Pai. Que está dilacerada, meu Pai. Que está sem fé. Que está machucada, meu Pai. Por causa de palavras que foram lançadas, meu Pai. Mas eu acredito, meu Deus, que agora. Neste momento de oração. O Senhor já está, meu Pai. Destruindo esta muralha, meu Pai. Que estava impedindo este homem alcançar. Uma porta de emprego. Alcançar, meu Pai. Meu Deus, olha aí, meu Pai. Ele está lançando sobre ti. As vossas ansiedades. Porque ele sabe, meu Pai. Que o Senhor é o Deus que abriu o mar vermelho. Para o teu povo passar. Abre, meu Deus, agora. Esta grande porta. É causas da justiça, meu Pai. É batalhas e mais batalhas. Que eles têm enfrentado. Mas não têm desistido, meu Pai. O gigante tem afrontado. A fé deste homem. A fé desta mulher, meu Pai. Eu venho te pedir agora. Tenhas misericórdia, meu Pai. Misericórdia do teu povo. O teu povo, meu Pai. Que grita por socorro neste momento. Quantos empresários. Quantos micros empresários. Quantas pessoas, meu Pai. Desempregada, meu Pai. Meu Deus, estende as tuas mãos agora. Para o comércio, para a venda deste homem. Estende, meu Deus, agora. As tuas mãos, Senhor. Para o canceroso. Que está em cima de uma cama. Entre a vida e a morte. Meu Deus, eu oro agora. Pedindo, meu Pai. Que haja milagres. No ambiente familiar. Esta pessoa, meu Pai. Que está pedindo, neste momento, meu Pai. Um grande milagre das mãos do Senhor. Trabalha, meu Pai, nesta vida. Trabalha, meu Deus, nesta casa. Trabalha, meu Deus, neste lar. Trabalha, meu Deus, agora. Na vida do teu povo que clama. Trabalha, meu Deus, agora. Na vida deste povo. Que com muita fé está orando comigo agora. Meu Deus, a tua palavra. Que nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas de Deus. Eu creio, meu Pai. Que por intermédio da fé. Testemunhos grandes. Nós ouviremos, meu Pai. O teu povo testemunhar. Meu Deus, esta pessoa. Que levanta agora. Os seus documentos, meu Pai. Esta pessoa, meu Deus. Que agora. Neste momento está levantando. A sua carteira profissional. Ele não aguenta mais, meu Pai. Este desemprego. Ela não aguenta mais, meu Pai. Esta batalha. Esta prova. Este desafio. Que ele está enfrentando, meu Pai. Meu Deus, como o Senhor. Gritou o nome de Lázaro. E ele saiu para fora. Grita, meu Deus, agora. O nome deste homem. O nome desta mulher, meu Pai. E ressuscita os sonhos. Ressuscita a esperança, meu Pai. Deste pai de família. Deste homem, meu Pai. Que era bem sucedido. Na sua vida financeira. E da noite para o dia. Ele perdeu tudo, meu Pai. Eu creio, meu Deus. Que agora. Neste momento de oração. O Senhor restituirá. Restitui, meu Pai. Tudo sobre a vida deste homem. Tudo sobre a vida desta mulher, meu Pai. Que está intercedendo. E perseverando em oração. Eu creio, meu Pai. Que através desta oração. O Senhor já está restituindo. A família. O casamento. O lar deste homem. O lar desta mulher. Meu Deus e meu Pai. Traga, Senhor, agora. A existência. O que não existe. Move as tuas mãos agora. E conceda este grande milagre. Meu Deus, eu oro agora. Com vidas, meu Pai. Que estão com a sua voz. Embargada pelas lágrimas, meu Pai. O Senhor já está. Estendendo, meu Pai. A tuas mãos poderosa. E concedendo vitória. No meio desta grande batalha. Esta grande prova, meu Pai. Meu Deus, eu oro agora. Com esta mulher. Com este homem, meu Pai. Esta pessoa. Que está levantando. Nas tuas mãos agora. A fotografia da família. Eu oro, meu Deus. Com esta criança. Com este jovem. Com esta jovem, meu Pai. Eu oro, meu Deus, agora. Com esta pessoa. Atormentada, atribulada, meu Pai. Os demônios não deixem ele ter paz. Meu Deus, vai destruindo. Estes pactos de Satanás. Estas oferendas. Que tem sido apresentada, meu Pai. Para estes demônios. Que de dia e de noite, meu Pai. Tenha atormentada a vida desta pessoa. Repreende, meu Pai. Este espírito de morte. De dentro desta casa. Meu Deus, quantas pessoas. Desta família. De uma só vez. Veio a óbito. Repreende, meu Pai. Esta praga de Satanás. Esta obra do diabo, meu Pai. Que tem sido colocada. Para atormentar esta vida. Para atormentar esta vida. Eu creio, meu Deus, que agora. Através desta oração. Este espírito do desânimo. Este espírito da solidão. Este espírito da depressão. Este espírito da angústia. Vai cair por terra. E o teu nome será glorificado. Fala, meu Deus, agora. Com o teu povo que ora. Com o teu povo que clama. Com o teu povo que busca, meu Pai. Através da oração. Ó, meu Pai. Eu estou sentindo, meu Pai. A tua presença neste lugar. Eu tenho certeza. Que milhares e milhares de vidas. Estão sentindo também. Eu tenho certeza, meu Pai. Que esta vida. Está sentindo. O toque das tuas mãos agora. Eu tenho certeza, meu Pai. Que este homem. Esta mulher, meu Pai. Está sentindo. O alívio do Senhor. Neste momento de oração. Tenhas misericórdia. Misericórdia, meu Pai. Desta vida, meu Deus, que está. Neste exato momento, meu Pai. Enfrontando batalhas e mais batalhas. Guerras e mais guerras, meu Pai. Meu Deus, nós estamos unidos, meu Pai. Em oração. Em favor deste homem. Em favor desta mulher. Eu oro, meu Deus, agora. Por milhares e milhares de vidas. Que eu tenho adotado na minha oração. Eu oro, meu Deus, agora. Com milhares e milhares de vidas. Que estão, meu Pai. A espera de um milagre. Este milagre chegará da palma das tuas mãos. Da força, meu Pai. Para esta pessoa. Prossegui clamando. Da força, meu Pai. Para o teu povo. Prossegui na fé. Prossegui, meu Pai. Na perseverança. Orando e clamando. Oh, meu Pai. Realiza mesmo agora. Através desta oração. E conceda este milagre. Salvando esta família. Salvando este homem. Salvando esta mulher, meu Pai. Libertando do vício. E trabalhando, meu Pai. De uma forma especial. Através da oração do impossível. A oração do impossível. Move as tuas mãos agora. Realiza, meu Pai. Oh, meu Deus. Como diz a tua palavra. Que tudo é possível. Aquele que crê. Traz a tua paz. E o teu refrigério. É o que eu te peço. E te agradeço. Em nome do Pai. Do Filho. E do Espírito Santo de Deus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Aí está, queridos irmãos. A oração que move as mãos de Deus. Receba esta oração. E receba o milagre das mãos de Deus. Não para por aqui, hein. Daqui a pouco eu volto orando por você. Por isso eu quero pedir para você agora. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Ative o sininho. E compartilhe com todos os teus amigos. Porque a mão de Deus já está estendida. Deus falava comigo. Diga para o meu povo que nesta peleja não tereis que pelejar. Eu pelejarei por eles. E ordenarei vitória. Deus me deu uma revelação, ouvintes. Deus me deu uma revelação, queridos irmãos. Deus me mostrava claramente. O Senhor fazendo do impossível se tornar possível. O Senhor dizia, eu levo a cura. Eu levo a salvação. Eu levo a libertação. Eu via claramente a mão de Deus trabalhando na sua vida. E trazendo saúde. Trazendo a cura. Trazendo a causa da justiça. Como vitória e colocando na palma das tuas mãos. Prepare o seu testemunho. Porque grandes coisas fará Deus em prol da sua vida. Não abaixe a tua cabeça. Levante a cabeça. E prepare para dar o grito que a vitória chegou. Compartilhe. Deixe o seu like. Se esta oração está sendo uma bênção na sua vida. Deixe o seu joinha. Para que milhares e milhares de vidas. Possam ser abençoadas também. Assim como você está sendo. Olha. A qualquer momento eu oro orando por você. Pedindo o milagre das mãos de Deus. Para a sua vida. E para a vida da sua família. Eu deitei e me levantei. Porque o Senhor me sustentou. Palavra do dia. Palavra de Deus. Salmo 3. Versículo 5 a seguir. Que Deus abençoe a todos. Que Deus guarde a sua vida. Pode contar com a minha oração. Estou orando por você. E testemunhos grandes. Eu ouvirei você testemunhar. Que Deus abençoe. Que Deus guarde a sua vida. De agora para todos sempre. Você diz. Amém.